Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar Que o problema drogas merece atenção E para manter seu assalto é preciso dizer não ProERD é o programa ProERD é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Cultivando o armo próprio Controlando a tensão Pensando nas consequências Resistindo a pressão É como amar a própria vida E as drogas dizer não Ensinando a dizer não